Oi, fragrânticos! Que saudade, meus amores de minha vida! Desculpem aí o cabelo um pouquinho molhado, tá? Não deu tempo de eu dar uma secada de responsa aqui. Bom, hoje o papo é sobre uma casa nossa, agora mais nossa do que nunca, que a gente gosta muito, mamãe Avon. Só que eu vim trazer perfumes, fiz uma compilaçãozinha de perfumes que projetam pra quem gosta de projeção, pra quem gosta de dizer a que veio, pra quem gosta de falar, opa, tô chegando. Não necessariamente são aqueles perfumes bombásticos, assim, que vão ficar no ambiente por muito tempo, deixar aquele rastro. Acho que dois ou três daqui, sim, mas principalmente eles projetam, né? Quem tiver no seu entorno ali vai sentir a sua informação e durante um tempinho bem legal, tá bom? Vou começar pela linha Farway. Gente, esse Farway Royale aqui, acho que foi o último lançamento da linha Farway, né? Acho que não teve outro depois dele. Ele é sensacional, esse perfume, gente. Ele é um perfume bem diferenciado, tem uma baunilha muito diferenciada, uma baunilha que eu falo que... Ai, que delícia esse perfume! Ele tem uma baunilha bem rústica, que eu falo, sabe? Não é aquela baunilha industrializada, que remete a cheiro de bolo, né? Aquele cheirinho muito gostoso também, que a baunilha industrializada, depois de um certo tempinho, ela fica, assim, bem semelhante à fava mesmo. Aquela baunilha mais rústica. Mas aqui a gente sente essa baunilha quase que medicinal, como ela é mais conhecida, assim. Eu diria aquela baunilha lá do Aura, da Mugler, aquela baunilha ali. Eu sinto em alguns perfumes essa baunilha, assim. Eu amo, tá? Amo. Acho esse perfume, ele tem uma floralidade linda, ele tem uma sensualidade, ele tem um... Ao mesmo tempo, ele tem uma coisa que te abraça, que te aconchega, ele projeta, ele diz a que veio, sabe? Você não passa despercebido. É um perfumão, gente. Esse perfume é um perfumão. Agora, é assim, pra noite, né? Eu não vejo ele muito, assim, durante o dia, não. Também não vejo... Acho assim, se você dosar nas borrifadas, até vai. Mas ele é mais noturno, ele é mais pra encontros, ele é mais pra aqueles momentos, assim, não sei, que você tá mais arrumada, sabe? Ou pra esse inverno que tá começando a chegar, tá bom? O Farway Royale, esse projeto, assim, você não vai passar despercebida, não. Da linha Farway também, gente, o Infinite, tá? As pessoas dizem que as novas reformulações dos Farways, eles não projetam. Esse meu aqui, meu bem, você vê que, ó, ele quase não desce, e eu uso ele. Ele é uma delícia, tem uma baunilha linda aqui, mas já, assim, com aquele acorde com a flor de laranjeira. A flor de laranjeira aqui é muito evidente. É um perfumão também, gente. Esse perfume aqui é um campeão de Elegio. Eu acho esse perfume, gente, com pegada de perfumão importado, sabe? Pra quem tem preconceito com a Mamãe Avon, esse perfume aqui vai quebrar seu preconceito, gente. Porque ele é muito, assim, sofisticado. Eu acho. Esse perfume aqui projeta, viu? Projeta muito. Eu tenho que dosar com as borrifadas. Ok? Agora, de uma linha que eu não sei, gente. Eu adoro a linha, mas eu não sei se especificamente esse ainda tá aí. Que é o Luz dos Olhos Teus. Daquela linha Mulher e Poesia do Vinícius de Moraes, né? Esse aqui já é um floralzão, assim. Dá a melhor qualidade. Muito encorpado. Ao mesmo tempo, ele tem essa coisa vivaz. Parece que você acabou de tomar um banhão. Tá bem perfumado. Gente, esse perfume é lindo, é lindo. É uma delícia. E projeta, menina. Não tem como você não ser notada, não ser elogiada. Olha que delícia de perfume. Tem gente que acha que ele tem uma pegadinha vintage. Eu não acho, não. Tem nada contra os vintages, tá, gente? Mas quando a gente fala pegada vintage, a gente remete, assim, pra aquela coisa mais tuberosa, de repente, né? Aquela floralidade branca mais encorpadona, assim. Não, eu não acho, não. Eu achei esse perfume muito aberto. Ao mesmo tempo, ele é, assim, abrangente, volumoso também. Marcante pra caramba. Luz dos Olhos Teus, se você tiver dificuldade de encontrar na revista. Porque ele vai e volta nos ciclos, né? Ele teve sumido uns tempos aí, voltou. Não sei se ele ainda tá aí, mas com certeza no Mercado Livre, no Shopee, você encontra. Um da linha Luisa Brunet. Gente, eu adoro a linha Luisa Brunet. Já tem vídeo aqui que eu falo sobre os meus três maravilhosos da linha Luisa Brunet. Eu adoro o Poderosa. Eu adoro o Radiance. Ele tá até aqui na minha bandeja agora, porque ele... Ai, eu tô apaixonada, tá? Mas esse aqui, o Intensa. Ah, gente, esse aqui é perfumar alhaço. E ele chega chegando, e ele diz a que veio, e ele projeta assim. Eu não acho que ele é um perfume invasivo demais, como algumas pessoas dizem, que ele é bomba, é isso, é aquilo, não. Ele tem esse teor esfumaçado, sim, mas é uma fumaça de alguma coisa caramelizando, sabe como é que é? Maravilhoso. Ele tem essa pegada do gergelim, claro que tem. Deixa ele bem diferenciado. Projeta pra caramba, mas é uma projeção que eu acho que agrada. Eu não acho que desagrade. Eu adoro, eu sou suspeita. É só você dosar nas borrifadas, mas projeta assim. Um que você vai agora dizer, nossa, um perfume floral, é. É um perfume floral, sim. É o Pur Blanca Mai Essence. Você pode até dizer que ele não fixa. Mas você não pode dizer que ele não projeta. A gente não é possível. Eu acho que ele fixa, tá? Na minha pele, graças a Deus, ele casou muito bem, muito bem. Ele fica umas quatro, cinco horas, o que eu acho maravilhoso. Dessa coisa maravilhosa, deliciosa, desse floral lindo, 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 delicado, sim. Mas lindo. E na primeira hora ele projeta muito. De maneira maravilhosa. E pra fechar, o Surreal Magic. O nosso, o nosso Good Girl Leisure. Que agora a gente tem um nosso, né? Brasileiríssimo pra chamar de nosso. Que delícia esse perfume. É um adocicado tão elegante, tão lindo, tão maravilhoso, tão sedutor, tão feminino. Seu perfumão, gente, tô arrebatada por essa coisa rica aqui. E projeta, sim. Você não passa despercebido. As pessoas notam. As pessoas adoram. As pessoas querem chegar perto. É isso que você quer, não é? Você gosta de projeção? Então, eu te dei seis super dicas da Mamãe Avon. Uma casa que tem um custo-benefício maravilhoso. E uma qualidade lá em cima. Para de preconceito com a Mamãe Avon, hein? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Me segue no Insta. Fala comigo pelo direct. Me recomenda aí nas suas redes. E me diz aí nos comentários quais os seus perfumes da Mamãe Avon que você acha que mais deixam lá a sua marca. E não esquece de voltar sempre, porque aqui tem sempre perfis deliciosos esperando você. Você sabe. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores.